barulho estranho né pessoal, o que será que está acontecendo com essa furadeira de bancada vou até parar aqui, vou tentar girar aqui manualmente né e o barulho vem daqui ó, da caixa de engrenagens aqui dessa furadeira de bancada e a doia o que será que aconteceu né, vou tentar baixar aqui para a gente ver se acha alguma coisa vou segurar aqui com o dedo deixa eu ver se dá para a gente enxergar alguma coisa, aparentemente nada né e agora o que será que aconteceu com essa furadeira de bancada e a doia né isso foi o que o nosso estagiário nos trouxe aqui há pouco tempo, a gente até riu um bocado né porque ele disse que a máquina estava quebrada né parece uma coisa simples mas todos nós estamos passíveis de acontecer né de achar que a máquina está quebrada quando na verdade é só um detalhezinho que a gente não percebeu que detalhe é esse? se você já percebeu logo de cara pause esse vídeo e coloca aqui nos comentários para eu ver se você está realmente antenado com a solução de problemas em máquinas industriais principalmente em furadeira de bancada com regulagem de RPM por engrenagem né nesse caso aqui pessoal, veja só eu giro o eixo árvore e parece que as engrenagens não estão se encontrando né estão só se tocando ali nos dentes de cada engrenagem está vendo? será que está desgastado o dente da engrenagem? não, na verdade o que está acontecendo pessoal é muito simples é apenas a alavanca que não está totalmente engrenada diferente dessa aqui tem dois buraquinhos né tem esse buraquinho da direita e o buraquinho da esquerda se você deixar na posição do meio o eixo árvore vai ficar livre aqui ó não vai ter engrenamento algum só que nesse caso não está totalmente no meio ela está um pouquinho mais para a esquerda aqui mas não chegou a tocar o furinho né então por isso que ela fica tentando encontrar aqui ó o dente da engrenagem se eu regular aqui um pouquinho mais para o meio deixa eu ver o que é que acontece ó, veja que gira livre ó se eu ligar a máquina é provável que o eixo árvore nem gire né tá vendo? nem gira por quê? porque não está engrenado então o rapaz achou que a máquina estava com problema quando na verdade ela estava desengrenada né aqui tem dois engrenamentos né para conseguir uma dessas quatro velocidades e aí quando eu colocar para cá ó tá vendo? vamos ligar novamente e veja que agora ela vai girar o eixo árvore tranquilamente ó resolvido o problema que não era um problema era apenas um deslize aí de não ter selecionado a velocidade nem ter engrenado a alavanca corretamente uma das alavancas né então resolvido caso vocês passem por esse tipo de problema principalmente se vocês estão iniciando agora na mecânica estão aí estagiando em uma oficina terminou o curso técnico agora então viu muita teoria pouca prática então ó saiba que isso acontece no dia a dia e até com pessoas experientes beleza? só que agora você assistiu esse vídeo do início ao fim já tem condições de resolver facilmente tanto de não acontecer com você ou ajudar alguém caso aconteça com outra pessoa beleza? grande abraço peço que você considere aí deixar o seu like e o comentário para o youtube indicar esse vídeo para mais pessoas se não for nosso inscrito se inscreva né se quiser compartilhar com alguém que você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo fique à vontade pode compartilhar esse conhecimento é para ser compartilhado mesmo tranquilo? ative o sininho aí da notificação para receber os nossos próximos vídeos beleza? é o sininho preto você clica no sininho preto vai receber os nossos próximos vídeos e no final desse vídeo aqui ó eu vou deixar duas opções de vídeos para vocês assistirem também sobre essa furadeira beleza? terminou esse vídeo você pode clicar em uma das telinhas que está aqui do lado esquerdo ou direito e aí vocês vão ter acesso a mais dois vídeos aí sobre esse tipo de furadeira que eu acho que vai interessar vocês valeu abraço e aí Amém.